Gente, o que foi Zac Efron postando fotinha na frente da escola East High, conhecida também como a escola onde foi gravada o filme de High School Musical? Sério. É que aqui não dá pra ver porque tá estourada a luz, deixou diminuir aqui a... Vai. Acho que agora vai dar pra ver. Aproxime, irmã. Tá ruim de ver, sim. Desliguei o microfone. Gente, vocês não tão entendendo que é assim, ó. Eu abri o Instagram pra postar um story falando da live de hoje. Abri o Instagram pra isso. Falei, pô, beleza. Eu postei o story quando voltou pra minha página inicial. Eu dei de cara. Ele tinha acabado de postar. Eu dei de cara com a fotinha dele na frente de East High. E quando eu li Zac Efron verificado e vi a foto East High, eu falei... Quê? What? Quê? Mais uma vez. Quê? Cara, eu olhei, eu acho que umas... Sem sacanagem, umas cinco vezes pra ver se realmente tinha sido ele que tinha postado. Ainda meteu um... Don't you? Nossa. Forget about me. Safado, ele sabe como mexer com o nosso coração. Nossa, gente... É isso. Perdemos from the deck. É, e assim, ó. Pra quem não sabe... Vamos lá. Esse Don't You Forget About Me... Obrigada. É uma... É... É uma referência ao filme The Breakfast Club. Que são... Cinco pessoas, se eu não me engano, são cinco pessoas. Que ficam amigas durante a detenção. E tipo assim, sabe aquela coisa bem nada a ver? Um grupo de amigos aleatório, assim. Porque ninguém nunca imaginaria que eles ficariam amigos, sabe? É... E aí eles... O filme termina com eles fazendo isso, né? Com essa música e tal. Então, enfim. Uma referência clara. Que fofo. Lá... Lá, 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 lá... É... Gente, eu nunca vi esse filme. Lá, 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 lá... É, o Clube dos Cinco. Offizão. Isso aí, esse mesmo. Nunca vi esse filme. Eu só conheço a música por causa de Pete Perfect. É, tem muita gente que só conhece a música por causa de Pete Perfect. Mas eu já assisti o filme. Inclusive, eu vi esse filme numa aula de inglês na escola. Muitos anos atrás, né, gente? Que já faz um tempo que eu saí da escola. Inclusive, esse ano faz dez anos. Espero que não me inventem de fazer uma reunião. Tu não precisa ir, irmã. Tô só de sacanagem. É só pra ser polêmica. Agora a gente vai fazer o seguinte, então. Porque eu falei pra Gi que isso ia ser um corte da live. Vamos lá. Então, vamos falar aqui sobre uma coisa. Zac Efron explodiu o Instagram. Postando a foto dele. Breakfast Club, né? Na frente ali de Stihai. Ok. Um mês atrás, Vanessa Hudgens estava passando por ali. E postou um videozinho com a música de Breaking Free. Rolou isso? Na frente do Stihai. Rolou isso? Eu não lembro disso. Ah, mas rolou. Tá, mas eu acredito. Gente, é só entrar no Instagram. Entendeu? Ashley. A Ashley. Ela vive fazendo referência à High School Musical. Ah, ela é verdade. Ela e a Vanessa são, tipo, melhores amigas até hoje. Pode descer. Onde que ela postou? Tá aqui. Ah, foi mesmo. Olha, eu não curti. Que absurdo. Olha, que absurdo. Aí. É a música. Vai já pegar direito autoral aí. É, chega. Enfim. E aí, ela botou ainda uma parte do primeiro filme de High School Musical, né? Que ela fala, tipo, ah, lembra quando a gente estava no Jardim de Infância? Verdade, verdade. É, pois é. Que é uma fala dela. Colocou aqui mesmo. É. O nome do Zac Efron está em décimo lugar nos assuntos mais comentários do Twitter. Tá vendo? Achei que deveria estar mais acima ainda. Gente, só um parênteses. Que o Zac Efron tem o Randall 54 milhões de seguidores no Instagram. Não é nem um pouco o Randall, irmã. Irmã, tudo bem. Tipo, ele é muito famoso. Mas ele é muito low profile. Ele nunca posta nada. Eu nunca imaginei que ele tinha um seguidor assim. As pessoas gostam disso, irmã. Eu vou assumir então do meu Instagram. Mas é que aí, no caso, ele está presente nos filmes. Entendeu? Me chama para fazer filme. Eu vou estudar teatro. Eu apoio isso. Mas enfim. Aí, a gente tem que colocar os pingos no Z aqui, galera. O Corby. A Ashley postou alguma coisa? A Ashley vive fazendo referência à High School Musical. Vive. Ela gosta muito da Sharpey. Ela, tipo assim, gosta... Ela tem, eu acho que, muito carinho, sabe, por High School Musical. Dá para perceber, assim, nas coisas dela. Aí, Corby em Blue está nessa temporada de High School Musical. Lucas Grable já participou da primeira temporada, né? Ele apareceu lá em um episódio. Fez um número lá com a Miss Jane e tudo mais. A Taylor, Taylor McCassie, conhecida na vida real como Monique Holman. Também, tipo assim, fala... Vez outra de High School Musical nela, assim, uma vertente um pouco mais diferente e tal. Uma mulher super empoderada, inclusive, que luta pelos direitos. Mas, assim... Ela, inclusive, até hoje eu não assisti esse filme, gente. Ela e Corby em Blue fizeram um filme. Ah, é verdade. Eles fizeram mesmo. Que, basicamente, é que não chegou aqui no Brasil, né? Aí, por isso que dificulta para assistir. Mas eu quero muito ver, porque foi de Natal. E é um filme que é, basicamente... E eu quis quase beijar a produção quando eu soube disso. Porque é como se fosse um spin-off de High School Musical. Sem ser um spin-off de High School Musical. Perfeito. Porque, tipo assim, é sobre duas pessoas que, na época da escola, faziam as coisas juntas, envolvem dança, sei lá, essas coisas assim. E que se reencontraram na vida. Ah, tá. É o spin-off do Chad e da Terra. É, exato. E aí, eu tô muito afim de assistir, porque eu não assisti até hoje. Mas, enfim. Aí, a gente tem que falar aqui dos fatos reais. O Zac Efron, ele nunca se relacionava com High School Musical. Tá? Isso dói. Inclusive... É uma verdade que dói. Mas é verdade. Inclusive, eu alfinetei ele algumas vezes, porque me machucava isso, tá? Exato. E ele, don't you forget about me, quase que eu comento. A gente nunca esqueceu, querido. A gente tá esperando por isso há anos. Aí, ó. Tá vendo? Nossa! Olha o que a Lily falou. Detalhe, o relógio em ambas as fotos, tanto do Zac quanto da Vanessa, marcam a mesma hora. O relógio poderia estar quebrado? Poderia. Mas, meu lado fanfic ainda acredita no destino. Então, a gente tem esse fato aí do Zac Efron não se ligar com High School Musical, né? Era muito, muito, muito difícil. Quando perguntavam alguma coisa, ele dava umas respostas genéricas, sabe? Quando teve a reunião lá, que foi uma coisa online, na época do auge da pandemia, que teve todo negócio, tipo... Fora aquele reunião que teve presencial, ele não foi. Um vídeo lá, né? Assim, qualquer coisa. Eu passo no pano pra ele, tá? Mas agora... Eu podia ter mandado ao menos um story. É. Aí, tipo, na época da pandemia, que todo mundo tava isolado nas suas casas, ele tava num lugar que, tipo assim, a internet não era muito boa, não sei o que. Só mandou um videozinho lá falando, é, gente, aí, tudo bem? É... Porque também não quis ser indelicado, né? É. Entendo. Que bom. Que bom que ele não quis. Aí, de repente... Outro dia... Estava eu, peck, 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 no meu celular, né? Uhum. E aí, vejo uma entrevista do Zac Efron. E aí, a pessoa pergunta dele, assim... Ah, o que você acharia de, tipo, um remake de High School Musical? Inclusive, a pessoa fala a palavra remake, mas eu acho que na cabeça dele, ele entendeu como revival. Porque ele respondeu, tipo assim, como se fosse ele participando do negócio. Que ele falou que, tipo assim, que seria legal, que ele gostava muito da equipe, que ele nunca vai esquecer, não sei o que. Tipo assim, super... Deixou a porta aberta. Não, ele super, tipo, com carinho, sabe? Falando assim, mano... Ok, ok. Legal, eu acho que, pô... A terapia começou a fazer tempo dele, então. Massa, entendeu? Exato. É... Aí eu fiquei... Zac Efron está abrindo portas para High School Musical? Olha lá. Então, é isso mesmo, produção? Já fiquei um pouco atenta, né? Um pouco atenta. Aí, passa um tempo, me vem o próprio e me posta essa foto. Tá isso. Com coisa, com referência a The Breakfast Club, que tipo, são amigos, entendeu? E aí, botou na legenda, cara, porque assim, ele poderia ter escolhido qualquer parte da música. Ele podia ter colocado lá, 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 que todo mundo ia entender a referência, entendeu? Do, né, The Breakfast Club. Aí, ele botou na frente de East High, don't you forget about me. Não ouça esquecer de mim. Exato. Cara, aí o Dylan, irmão do Zac Efron, foi lá ainda e comentou, ah, The Breakfast Club. E, tipo assim, aí eu falei, tem coisa acontecendo. Tem coelho nessa moita, pôr. Tem coelho nessa moita, tem cobra, tem tudo. Agora, vamos lá, vamos lá. Eu queria entender. Ai, tô nervosa. Como o Zac Efron, como a gente falou, ele é muito low profile, ele nunca falou muito sobre o porquê dele ser meio ausentão das coisas de High School Musical. Não, mas pra mim é óbvio. Pera aí, pô. Tá, vai. Então, o que que a gente, qual é a conclusão que a gente chega? Vendo a carreira dele, que é a única informação que a gente tem. Uhum. Pô, ele quer desvincular a imagem dele de Troy Bolton, porque High School Musical, a gente ama de paixão e tudo mais, mas pra galera, é, bambambando o cinema, né, os críticos e não sei o quê, tipo, High School Musical é uma piada pra gente. Eles, entendeu? E eu acho que o Zac Efron... Pô, também dá uma piada, mas é só uma coisa, tipo, adolescente demais. Parece que não leva os atores a sério, entendeu? Assim, ó, uma pessoa que quer fazer um filme que vai jogar no Oscar, ele não vai falar, deixa eu pegar o pessoal de High School Musical. Sim, mas isso hoje tá mudando. Na época, porra, deixa eu falar. Aí, o que que ele falou? Vou construir minha carreira pra ser levado mais a sério. Sim. Ok. O que não entra na minha cabeça é ele ter tomado essa decisão e fazer uns filmes, tipo aquelas comédias que ele faz que, cara, é zoada pra caralho, o que não significa que não seja legal. Eu amo Baywatch. Eu adoro. É um filme que eu reassisto quantas vezes vai passando. Eu tenho muitas coisas pra falar, Sandrisa. Se é pra se meter em projeto que é pra tu ser levado mais a sério, cara, Baywatch é uma galofa, tá ligado? Peraí, 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 que agora eu vou defender o Zé Kéfer aqui, porque eu tenho argumentos, tá? Eu tenho argumentos. Primeiro, que pós High School Musical, ele seguiu ali por umas coisas do tipo, ele fez 17 Outra Vez, que é um filme muito legal. É maravilhoso. É uma comédia, é ainda uma pegada um pouco mais adolescente. Não, mas é uma comédia legal, mas é uma comédia legal. Mas que ele interpreta um adolescente de novo, mais uma vez, no High School, que joga basquete, inclusive. Enfim. Aí, no meio do caminho ali de High School Musical, teve Hairspray, que também é musical e tal. Ok. E que, mais uma vez, ele tava no High School. Ele topar fazer essas galhofas de comédia é claramente pra mostrar, olha, eu cresci. Porque todas essas galhofas já é com ele mais velho. Mas eu discordo, porque, por exemplo, aquele... Terminar. Pô, entendeu? É ele já ou na faculdade, ou, tipo assim, já um pouco mais velho. E é... Tem, tipo, putaria, sabe? Tem, mano, no filme. Não sou eu que tô fazendo, não. Eu só tô comentando que tem. Aí, já tem, tipo assim, ele gostosão, bombado. E tem isso, tem aquilo. E não sei o que, não sei o que. Só que, ao mesmo tempo que muita gente não sabe, é que sim, ele estava, sim, fazendo filmes mais sérios, fazendo filmes um pouco mais alternativos, e ainda assim, fazendo filme de grande bilheteria. Entendeu? Fazendo esses dois caminhos, porque... Ou na cabeça dele, ou do agente, ou de sei lá quem foi, tipo assim... Tá, e tu acha que se ele fizesse o reunion de raio com isso, ele não ia ganhar dinheiro? Não é só pelo dinheiro, irmã. É pela visibilidade. Quando eu falo de grande bilheteria, é pela visibilidade também, entendeu? Só que uma coisa, em teoria, não deveria anular a outra, é isso que eu tô falando. Eu concordo plenamente. Mas eu tô explicando o que tu falaste, Du. Por que que, tipo assim, se ele queria ser levado a sério, por que que ele fazia isso? E eu tô te explicando. Ele fazia esses filmes, porque tem muita visibilidade, pra alcançar as pessoas e falar, tipo assim... Ah, não é mais um adolescente, então já tá falando... Tipo assim, tá fazendo filme de putaria, nesse sentido de, tipo assim, né? De ser mais velho. E aí, ao mesmo tempo, ele foi fazendo filmes que eram um pouco mais sérios, e que, por mais que, pra gente, parece não fazer diferença, tu tá ali no meio, tu tá alcançando pessoas, entendeu? Não, mas eu tô falando, assim, pro grande público que não gosta muito desses filmes, entendeu? Hum, entendi. Tanto que, ele chegou no ponto, agora, de interpretar o Ted Bundy, pô. Que, cara, é um personagem absurdo, assim, né? De interpretar. Mas eu sinto que agora ele tá conseguindo... Eu lembro de uma época que rolava um burburinho de que ele ia entrar na Marvel, acabou que nem deu em nada, né? É, sendo tocha humana. É, rolou esse rumor e tal. Tipo assim, eu torço pra que ele consiga o que ele quer, óbvio. O que me quebra, como fã de High School Musical, era ver que, pra fazer isso, ele escolheu deixar de lado... Sim. O projeto que fez dele o fucking Zac Efron, entendeu? Tipo, que jogou ele pro mundo. Concordo plenamente. Também me doía, mas tem um lado meu que só fala. Tipo, eu, no lugar dele, eu acho que eu não faria isso. Mas, eu entendo. E, tipo, eu não acho que é necessariamente uma... Uma decisão única e exclusivamente dele. Talvez tenha sido. E talvez... Eu acho, irmã, que ele precisou de muita terapia. Vou falar. Também acho, com certeza. Até porque, cara, High School Musical explodiu de uma maneira que ninguém esperava. Pois é. Mano, ninguém esperava. E, junto com isso, a gente ainda tem que lembrar uma parte muito importante. Aham. Que é o fato de, ao mesmo tempo que High School Musical explodiu e todo mundo ficou muito famoso e não sei o que, não sei o que, explodiu mais ainda a notícia de que ele não era a pessoa quem cantava 100% no primeiro filme. Tanto que, até hoje, as pessoas acham que ele não canta nada em nenhum momento. As pessoas que eu digo, né? Muita gente acha que ele não canta nada em nenhum momento. Sendo que, no primeiro filme, ele canta. Ele só não canta tudo. Tipo, tem várias partes que é o Drew Silly, né? Que foi quem fez a tour. No segundo filme é ele. No terceiro filme é ele. Em Hairspray. É ele. Em The Greatest Showman. É ele. Que, inclusive, na minha opinião, ele... É... Ali é, tipo assim, pra mostrar que ele é adulto. Ele canta. Ele dança. Tipo assim, sabe? Pra mim, o Rei do Show é ótimo pra fazer o que ele quer fazer. Exatamente. Porque, como tem o Hugh Jackman... Sim. Já é... Já é... Tipo assim, as pessoas já olham diferente. Entendeu? Sim. É outra pegada. Então, assim... Pra mim, eu acho também que... Ah, ele poderia dar mais... Né? Tipo assim, dar mais moral pra High School Musical. Que foi... Como ele ficou traumatizado com alguma coisa de High School Musical? Cara, a gente... É aquela coisa. A gente nunca... Eu não sei, né? Talvez um dia eu saiba. Mas, assim... É... Talvez a gente nunca saiba o que realmente significou pra ele. Não, porque, tipo assim, ó. Se ele tem algum tipo de trauma, aí eu retiro absolutamente tudo que eu falei. Porque eu sei o que é você ter trauma em relação a alguma coisa da sua profissão e se afastar daquilo. Por conta de trauma. Então, tipo... Eu entendo. Mas foi isso, então... É, mas a gente não tem como saber realmente, né? A gente não tem como saber. A gente só tem que aceitar que agora ele se aproximou. E por isso que, tipo assim, que eu passo meu plano mesmo pra ele, sabe? Porque eu acho que não é que ele não reconhece a parte boa do que High School Musical foi. Eu só acho que ele quis se desassociar pra alcançar o objetivo dele, tipo, como ator, sabe? E eu falo, beleza, eu como fã, eu sofro. Eu como atriz, eu entendo, sabe? E ainda tem essa outra parte que talvez a gente nunca saiba. É... Se eu souber, eu não vou poder compartilhar. Que é, tipo assim, o que foi pra ele viver num, sabe? Num meio onde ele foi completamente descredibilizado. Porque a partir do momento que falaram, tipo, não é ele que canta, pronto, ferrou. Parece que ele não servia pra nada, sabe? Ah, ele só foi escolhido, então, porque ele é bonitinho. Tipo, eu ouvi isso muitas vezes. Se eu ouvi isso, imagina ele, né? Sim. Então, pô, eu super entendo, sabe? Eu acho que é plausível até ele ter se afastado um pouco disso pra ele. E ainda tem um agravante, que era o relacionamento dele com a Vanessa Hudgens, né? A gente não sabe como terminou. Pode ter terminado de boa, mas a gente não sabe como ficou pra cada um. Mais coisa pra teoria. Mas aí a Vanessa Hudgens outro dia tava no programa da Kelly Clarkson, que eu não sabia nem que ela tinha um programa. Termine, né? Enorme o programa dela. Menina, então, eu conheci por causa dessa entrevista com a Vanessa Hudgens. Tá, ok. E que ela menciona o Zeke. Tipo assim, ela fala da época de Ráscoa Mísica e ela fala do Zeke. Eu não lembro exatamente o que ela fala, mas quando eu vi, eu... Hum, talvez eles estejam de boa agora. E assim, eu acho que não deve ter acabado tão bem. Por quê? Porque a Ashley, ela era muito amiga do Zeke e muito amiga da Vanessa. Mas eles nunca estavam juntos no mesmo rolê. Verdade. Entendeu? Lembro das fotos do paparazzi. Tipo assim, quando o Zeke tava com a Ashley e comemorando aniversário e tudo mais, a Vanessa não tava. E às vezes que a Vanessa... Assim, né? O que aparecia pra gente. Óbvio. Porque... Estamos trabalhando com um pouco o que aparece. Exatamente, exatamente. Então, é... Tipo assim... Tipo assim... Mas, às vezes o tempo, né, gente? O tempo vai curando as coisas. O tempo é... Vai facilitando falar sobre as coisas. Então, talvez, hoje, ele só tem olhado e falado, tipo... Caraca, não, realmente. É uma galera muito legal e tal. Agora, momento teoria. Vai, 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 vai. Que engraçado. Porque outro dia... Inclusive, minha blusa. Outro dia, o Jean me perguntou assim... Ah, imagina se o elenco original, né? Do filme de High School Musical, tipo, aparece na série. Todo mundo. Nossa, fubei. Aí eu falei, nossa, eu ia surtar, né? Tá bom, acabou por gente. Eu ia morrer e é isso. Aí ele falou... Ah, mas... Zac Efron não vai, né? Aí eu falei pra ele, olha... Eu sempre tive uma ponta de esperança. Mas eu acho difícil. Porque realmente, tipo, ele se desassociou. Só que depois dessa entrevista, eu falei pra ele... Mas assim... Não sei, né? Não sei, né? Vai que, né? Porque eu falei... Eu... Desde que a série de High School Musical e tal... Eu pensei... Pô, será que eles têm planos de... Tipo assim, reunir... E aí, quando anunciaram que o Corbin Blue ia estar nessa segunda... Nessa segunda, não. Terceira, né? Temporada. Eu falei... Opa! Veja lá. Olha só, Lucas Grable na primeira lá. Corbin Blue vai estar aparecendo aqui nessa terceira. Então, assim... E agora? Sabe? Pra onde vai? Pra onde vai? Exatamente. E aí, a minha teoria... É que talvez... Na última temporada da série de High School Musical... O I6 apareça... Ai, só de falar, me dá vontade de chorar, gente. Sério. Ei, deixa eu só falar uma coisa da sua teoria. O ator que faz... O pai do Zeke... Ele comentou na foto, tipo assim... Ah, welcome home, son. What's the team? Mentira! O coach, o pai do Troy, comentou... Bem-vindo... Bem-vindo à sua casa, filho. Qual é o time? A Marta, verdade. Isso. Isso. Gente, mas ele, a Marta... Mas a Marta, ela é... A Marta, ela é... Ai, irmã... Gente, mas é que, tipo assim... Aí eu tenho essa teoria de que, sabe, de repente pode rolar... De aparecer os seis juntos, tipo, sei lá, no episódio final, ou não sei... Mano, ia explodir, pô, o Disney Plus, caceta, entendeu? Ia explodir o Disney Plus, é verdade. Ia explodir o Disney Plus, cara. E eu ia estar lá fazendo parte disso. Imagina, só com a versão do piano de World of the Seagull. Ai, puta, é pra fuder. Na frente da escola. Gente, eu juro. É que eu acho absurdamente difícil de acontecer o que eu vou falar agora. Mas assim, ó... Se em algum momento... Por algum motivo que seja... Estar lá numa Comic Con lá em San Diego, foda-se. Eu souber que vai ter um painel, ou qualquer coisa assim, com os seis juntos... Cara, eu vou... Eu vou nem que eu tenha que me fazer de doida, chorar, fingir que tô passando mal pra conseguir entrar no lugar porque não tem mais ingresso. Tipo assim, ó... Sério. Eu... Eu vou, tipo... Mano, entendeu? Se acontecer, a gente vai dar um jeito de estar lá. Sério, sério. Porque, cara... E eu vim no carro, ouvindo o High School Musical... Pergunta da Gi como que eu encontrei com ela. Eu tava, tipo... Ai, Gi! Porque... Mano, daí eu comecei a chorar cantando High School Musical, entendeu? Porque eu falei... Cara... As pessoas não tem noção do que é pra mim. Tipo, não tem. Só eu tenho. Ai, gente. Sério. Ai, irmã. Eu fiquei emocionada de ver a Thaís chorando, gente. Põe pra fora. Let it out. Cara, é que assim... Hoje, a gente consegue ter uma proximidade muito grande com a galera que a gente gosta, né? Principalmente, tipo... Quando é uma galera que já trabalha com a internet, assim, né? Então, a gente sabe o que a pessoa tá fazendo. Tipo, como... A gente meio que conhece... Meio não, né? A gente conhece mais daquela pessoa do que antigamente. Que a gente ficava vendo foto de paparazzi que a pessoa passou na Starbucks. Meu sonho era ir na Starbucks. Porque eu vi a Ashley com um copinho da Starbucks, entendeu? E lá em Manaus. E malhar na Equinox. Exato. Então, tipo assim... É... Cara... Na época de High School Musical, mano... E eu sei que tem muita gente que julga esses... Tipo assim, o sentimento da galera que... Ai, porque é idolatra. Não, calma. Tipo assim, porque é idolatra, não sei o que, não sei o que. Mas o que essas pessoas não entendem é o significado que tem aquela coisa. Sabe? Porque... Quando eu assisti High School Musical... Aquilo foi muito maior do que um filme pra mim, sabe? Aquilo foi parte da minha vida. E tipo assim... A mensagem do filme... É a mensagem que eu passo pra vocês, sabe? Do tipo... Mano, vai atrás dos teus sonhos. Tipo assim... Eu sempre sonhei em ser atriz. Eu sempre sonhei... Ai, meu Deus, eu vou ser famosa. Eu vou isso, eu vou aquilo. E aí, de repente, eu me deparo com um filme. Que as pessoas estão no ensino médio. E eu tenho uma Sharpei. Que tipo assim... Eu conseguia me relacionar completamente com ela. É... Que ama... Cantar, dançar, atuar. Tipo assim... Ai, o Zeque... O Troy, né? Com todo o dilema dele. Tipo assim... Meu Deus, mas tem o basquete. Mas tem isso, mas tem aquilo. As outras pessoas que nem queriam fazer aquilo. Mas que tipo assim... Que elas, de algum jeito... É... Encontram... Uma felicidade muito grande em fazer aquilo. Mano, isso pra mim é tipo assim... Foi um incentivo na minha vida, sabe? Tipo... High School Musical sempre foi um refúgio pra mim. Tipo assim... Não, mano... Na época que, sei lá... Ai, se eu duvidasse de qualquer coisa... Eu olhava pra High School Musical e falava... Cara, olha o que é High School Musical. Ninguém esperava que fosse isso. Entendeu? Porque além só da história do filme... É tipo... O que se tornou o High School Musical, sabe? Então... Mano... É só tipo... É muito aquela coisa do... A gente nunca sabe... A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então... Quando eles foram fazer High School Musical... Eles não sabiam... O que High School Musical ia se tornar. Eles não sabiam. Ninguém sabia. Porque era um filme Disney Channel. E assim como vários outros... Eles esperavam um sucesso de filme Disney Channel. Sabe? E que não teve. Tanto que... Pós High School Musical... Eles já começaram a olhar diferente pras coisas. Sabe? É... Então assim... Ai... Tô desanimada pra fazer vídeo. Mas eu não sei se é esse próximo vídeo... Que vai me dar uma puta oportunidade lá na frente. Entendeu? Tipo assim... Eu não sei se é essa live aqui... Que tem alguém me assistindo... E vai me abrir uma porta lá na frente. Tu não sabes que dia... Tu marcaste o Michel... A ponto dele anos depois... Te chamar pra apresentar o Amo Séries. Sabe? A gente só... Nunca sabe das coisas. Então... Quando eu lembro disso... Pra mim é tipo... Mano... Eu vou fazer. Porque eu tenho um objetivo lá na frente. Eu acho que isso aqui pode me ajudar a chegar lá. Sabe? Além de várias outras coisas. Lógico, né? Que também... É... Eu uso como... Incentivo pessoal na minha cabeça. Então... Pra mim... Reis que o músico é tipo... Tudo isso e mais. Sabe? É parte da minha vida. É parte de... Muitos momentos felizes que eu já tive. Graças a Deus. Sabe? É... Dançar. Cantar as músicas. Ser fã. Cara, é muito legal ser fã de alguma coisa. Tipo... Sabe? É... Enfim... Chorar porque... Eles vieram pro Brasil e eu não fui. Tipo... É uma frustração que eu vou ter pra sempre. Mas assim... Faz parte, sabe? Ter os momentos ruins e ter os momentos ótimos. Incríveis também. Então... Ah, mano. Vai se foder. Sério. Eu fico... Tô me babando toda aqui. Mas foda-se. Sério. Eu espero muito que aconteça deles se reunirem. E... Em teoria não muda nada na minha vida. Porque não sou eu lá que tô reunida com eles, né? Mas... É só... Trazer de volta... Muito... Muito sentimento bom que eu sentia. Numa época que... Eu não me sentia acolhida. Onde eu morava. Sabe? Tipo... Na sociedade, eu digo, né? Então... Eu gostava mesmo. Eu cantava mesmo. Eu não tava nem aí pro que falavam. Ah, porque a música é coisa de criança. Tava... Ah, vai se foder. Entendeu? Eu caguei, mano. Pro que tu acha, sabe? Eu sei o que significa pra mim. E é isso. Então... Oh... Cara, o stream deck faz muita falta, gente. Que ódio. Que ódio. Pronto, irmã. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É isso. Vou até botar uma música aqui, gente. Pra não ficar só esse... Silêncio constrangedor. Que constrangedor, mano. Tá lezo. Tô leve. Tá leve, irmã. Tô leve. Pronto. Passou. Passou. Hoje eu tô full Thaísse adolescente. Essa blusa que eu usava todo dia 18 de outubro, né? Que era aniversário do Zeke. É. Aniversário do Zeke. Bom, vamos seguir aqui. A Júlia falou que sente que o Zeke não teve um planejamento... Teve um planejamento de carreira ruim. Teve um planejamento de carreira ruim. Eu não sei se é um planejamento, Júlia, ou se às vezes é a oportunidade que chega mesmo, entendeu? Porque é muito complicado a gente estar nessa vida que a gente tá. E eu vou falar pra vocês aonde tá a semelhança de trabalhar com criação de conteúdo, com atuação e tal. Até você ser alguém, assim, ó... Importante. Muito pirouco. Ser alguém muito foda. É conhecido. É muito difícil você ter um poder de escolha, entendeu? Ah, eu sou a Jéssica. O meu sonho é trabalhar com Disney+. Será que agora eu já trabalho? Mas, assim, vamos falar. O meu sonho é trabalhar com Disney+. Cara, eu não sou ninguém ainda pra chegar lá com Disney+. E falar, então, eu quero trabalhar com vocês. E eles falaram, nossa, graças a Deus a Jéssica quer trabalhar com a gente. Vamos lá. Tem que comer muito feijão com arroz pra chegar no nível de ser um Robert Downey Jr. da vida. Que ele fala, eu queria trabalhar com o diretor tal. E o diretor vai dar um jeito de ter algum projeto pra trabalhar com ele, entendeu? Então, enquanto você não chega nesse nível, você aceita muita coisa que chega. Porque, primeiro, porque você... Ah, é um projeto legal. Acho que vai me desafiar nisso, naquilo. Acho legal. Segundo, pra te monetizar. Porque todo mundo quer dinheiro. Todo mundo quer poder ter a sua vida confortável. E também investir nos seus próprios projetos. Certo? Então, essa é uma semelhança que a gente tem tanto na vida de criação de conteúdo, quanto na vida artística, no sentido de atuação e tal. E tu não sabe também quando vai chegar o próximo, né? Exatamente. Tem muito isso também. Então, gente, são profissões, assim, ó... A gente fala que são profissões ingratas. Porque tu faz um teste hoje, tu pega um papel que pode ser o fucking papel da tua vida. Tá ligado? Tem gente que, por exemplo, no musical tem muito isso. Você passa um ano em cartaz com um papel muito grande. Depois que acaba aquilo, amor, volta pra fazer teste. Se você não é a Cláudia Raia, volta pra fazer... E eu acho que a Cláudia Raia deve fazer teste também. É que hoje em dia ela produz os espetáculos dela, né? Ela tá em outro nível realmente. Ela tá em outro nível. Mas você volta e você continua fazendo o teste. No filme, apresentando o Nate, que tá no Disney+, que é uma produção original do Disney+, que, inclusive, super recomendo esse filme. É muito legal, é muito divertido. Ele tem uma... Ele é um filme que funciona pra fãs de High School Musical. Ele tem um negócio, assim, que conversa, sabe? Eu acho que ele funciona pra fãs de musical. Pra fãs de musical. Mas pra fãs de High School Musical também. Tem uma magia, tem um negócio. E aí tem uma personagem que ela é atriz, ela já esteve na Broadway, e durante o filme ela tá buscando novos papéis. Ela tá fazendo o teste, tá na correria. Então a gente sempre fala, entendeu? Que, cara, é uma profissão ingrata. Às vezes você fecha cinco publicidades no mês e fica dois meses sem fechar nada. Três, que seja, quatro, cinco, sei lá. Então, em defesa, em defesa, às vezes ele trabalhou com o que ele tinha, sabe? Ele fez o melhor com o que ele tinha. E eu acho importante a gente levar isso em consideração. Aham, também. E o Brian falou, só quem é fã entende, tá? É verdade, Brian. É verdade. É um sentimento muito único. E eu lembro que quando eu era muito fanática por McFly, não que eu tenha mudado, mas quando eu demonstrava com mais euforia o meu fanatismo por McFly, por Jonas Brothers, Simple Planet, etc., muita gente cheirava sarro disso, né? E eu lembro que eu falava... Manda merda. Eu lembro que eu falava pros adultos, eu falava assim, cara, eu tenho pena de vocês, porque vocês nunca vão saber o que é ser fã de verdade de um negócio. Gente, ó, eu tenho pessoas que estão na minha vida até hoje, que eu conheci com 16, 17 anos, por causa de McFly. Haskell Music é a mesma coisa. O quanto, quando a gente fez aquele... aquele reels, aquele TikTok, sei lá, de Haskell Music durante a pandemia, eu, tu, a Alice, a Gabs, a Mai e tal. O quanto fazer aquilo, deu, tipo, um puta gás no momento difícil pra caralho que a gente tava passando. Tipo, é muito maior do que você só gostar de um negócio. Então, realmente, Brian, só quem é fã entende. E eu tenho pena de que ele nunca vai experienciar uma coisa do tipo, cara, porque é muito foda. Tipo, os meus melhores amigos eu conheci por causa da Kate. Exatamente. Faz 10, 12 anos. A Gabi tá falando, não sei se deu pra ouvir, que os melhores amigos dela ela conheceu por causa da Kats Perry. Então, é sobre isso, galera. Então, é muito maior do que o negócio em si. Ó, não vou longe. Tem gente que se conheceu e é amigo pra caramba até hoje por nossa causa. Daqui do fino. Daqui do fino. Então, é muito maior do que você só gostar da pessoa, do artista. Águida Leal. Agora tu imagina esse sentimento surgindo aqui pra quem tá se iludindo com uma tour de reunião do RBD que nunca sai. Daí meteram Dulce de Roberta e agora essas fotos de High School Musical. Minha versão de 2006, 7, 8 está surtadíssima. Imagina, Águida. Águida, tá, tô com você. Águida. Isso. Águida. Águida. É. Cara, é que é uma época que foi muito feliz pra galera da nossa cidade, né? Que gostava. Então, é foda tá cutucando isso uma hora dessa. É complicado. Cinderly Carvalho. Não tenho muito, mas esse do Deixa pra ajudar a Tata a ir ao possível rincuando de rascunhíssimo. Ai, gente. O Cinderly vai fazer a Thaísa chorar. Isso foi muito fofo. Isso foi muito fofo. Nossa, pois eu faria o que fosse preciso, gente. Vá aqui os caralho. Tudo. Tudo. Faria tudo. Irmã, ó. Deixa eu te falar. Todo meu dinheiro em conta explodindo. Olha pra mim. Ao vivar, só que agora. Se rolar qualquer coisa do tipo, qualquer reunião deles, aonde quer que seja, a gente vai dar um jeito de estar lá. A gente vai dar um jeito. A gente vai correr atrás de patrocínio. A gente vai bater na porta das empresas. Vai fazer público. Vai oferecer o caralho. Vai dar certo. E senão a gente raspa nossas economias e vai. Depois a gente trabalha e conquista de novo. É isso. Tá? Ao vivasso. E aí